No Tag Games de volta Então, brisada, vamos lá pra mais uma partida, mais uma rodada aí da UEFA Champions League Uma série aqui do canal que eu tô fazendo já há algum tempo Porém, eu não tinha dado continuidade, agora vamos dar esta continuidade Fazer algum tempo que eu não trazia a série aqui no canal, gurisada Então vamos lá, lembrando a vocês aí, deixando aquele like Pra fortalecer, tentar chegar a marca de 100 likes Pra ajudar o canal a me motivar e continuar cada vez mais com esta série e outras de PES 2016 Lembrando também que eu vou trazer mais séries como Master League Rumo ao Estrelato e outros Então vamos lá, gurisada, foco no jogo É Champions League, a última rodada não foi boa pra gente Perdemos dois jogos Não, empatamos um e perdemos outro pro Maccabi e Tel Aviv Algo assim o nome do time Temos que ganhar essas duas rodadas, essas duas rodadas decisivas Agora depois de ir pra segunda fase era o Hazard Vai bater, golaço Gool Gool Hazard, Hazard, Hazard Do Chelsea Já no início do jogo Um golaço do Hazard Chelsea 1, Porto 0 Pega essa bola aí Não, caramba E agora, gurisada, agora vocês viram o último vídeo Que eu ensinei a fazer o drible aí O drible da vaca Meia lua Então, gurisada, agora vamos tentar fazer na partida aí Porque o drible da vaca é massa de fazer, gurisada É massa Olha lá Pro Willian Nossa Senhora É pênalti Penalidade máxima Amarelinho pro goleiro Podia expulsar nessa juiz Podia expulsar Bora, 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 bora Olha o Hazard Vai tocar no cantinho Explode, Hazard Explode o gol Explode Gol É do Chelsea Hazard, Hazard, Hazard Mais uma vez Um chutaço lá no canto do gol Chelsea 2, Porto 0 Vamos agora com 2x0 no placar Eita, não, 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 não Boa Hazard Ai, 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 cara Não Vamos tentar fazer Vamos tentar dar uma meia lua Agora a gente está ganhando Agora a gente está ganhando 2x0 Agora dá para zoar um pouquinho Mas tem que ser com Se eu não me engano Tem que ser com o cara com habilidade de drible veloz, né, gurisado Como eu falei para vocês Olha lá Ai, ai, ai Vamos lá ver, vamos lá ver, vamos lá ver Boa Tranquilidade, gurisado Tranquilidade Gurisado, meu mapa ali está errado Meu Minhas cores aí Não estão Não estão certas O meu é azul E eles são branco Cadê o azul Aê, boa Ela já ajuda Não, caramba Não, caramba Pega Boa, Carol Para o Diego Costa Lá embaixo para o Falcão Vai chegar Falcão Marcar em cima Marcação cerrada Olha lá, velho Deixou o cara passar Deu errado para ele Boa Mas que isso Sai jogando bonito o time Que legal É só alojar Diego Costa Vai Falcão Vai Falcãozinho Vai Falcãozinho Lá para o Hazard Lá para o Hazard Hazard Meu Deus Hazard está jogando muito Caramba Meu Deus do céu Quase, quase o lance De perigo Caralho, velho Não, você é louco Não, velho Não, velho As picoeta William Hazard Lançou lá para o Diego Costa Quase, quase Termina o primeiro tempo Dois para o Chelsea Zero para o Porto 50x50 Passa de bola Vamos então para o segundo tempo Vamos lá Vamos lá, Grisada Manter os 2x0 Ou tentar fazer mais Esse é meu lema Bora Pega essa bola Caramba Boa Lá em cima Hazard com a bola Não, não é Hazard É Falcão Falcão lançou para o Zuma Não sei o que o Zuma está fazendo Com o titular Mas está lá Zuma cruzou para o Diego Costa Cabeça E o gol Diego Costa para o Chelsea Mais um gol para o Chelsea E lançamento do Falcão para o Zuma Zuma pegou a bola Cruzou Lançou lá na cabeça do Diego Costa Um golaço Tocou para o Diego Costa Errou a bola Errou Hazard tentou dar meia lua Não conseguiu Nossa, Hazard Tentou dar muito a meia lua Faltou concluir Podia ter chutado ali Perdi o gol Perdi o gol Boa, Carroll Carroll com a bola, mano Carroll com a bola Nossa, velho Está agressivo Diego Costa Para o Hazard De cabeça Para fora Não é o forte dele A cabeçada Não é o forte dele Boa, boa Para o Diego Costa Lá para o Hazard Não deu certo Vai terminar assim Vai terminar 3x0 Vai terminar 3x0 Ou vai dar tempo de fazer mais um Vai dar tempo de fazer mais um, seu juiz Vai dar tempo de fazer mais um, seu juiz Não vai dar não, seu juiz Não vai dar Vai dar tempo de fazer mais um ainda Só que faltava Ah, caramba, juiz Eu já ganhei o jogo Porque dá falta Não Vamos ao goleiro Bola, goleirão Termina o jogo O primeiro jogo dessa rodada Chelsea Estamos classificados, gurizada Classificado Estamos classificados para a próxima fase da Champions League E tomara que a gente pegue o Paris Saint-Germain, cara Que eu quero a revanche do Paris Saint-Germain Tanto na vida real Quanto na No videogame, cara Que no videogame também Eu levei uma surra do Paris Saint-Germain No UEFA Champions League do ano passado Então seria interessante pegar o Paris Saint-Germain Na próxima fase Mas ainda temos mais um jogo Um jogo só para cumprir tabela Um jogo que a gente pode zoar Pode perder Tomar goleada Mas vamos lá Não vamos amolecer para eles Vamos tentar fazer o máximo possível Agora é Dinamo Kiev contra o Chelsea Vamos lá Dinamo e Chelsea, gurizada Beleza Vamos colocar Vamos poupar os jogadores para a próxima fase Nossa, os caras estão todos para cima aqui, velho Poupar o Falcão aqui Ah, o goleirinho vai ter que ser isso aqui mesmo Poupar o Willian Botar o Oscar Poupar o Coisa Botar o Fábregas Falou, bicho está mal Não, é poupar Olha aí Poupamos também Botar o Pedro aqui Não, não botar o Pedro não É isso aí, gurizada Vamos lá Pera aí Não vai com esse uniforme igual, né, velho Tá louco Agora sim Vamos de branco Ele de azul Vamos lá Chelsea, Dinamo Kiev Bora, bora lá então Chelsea, Dinamo Kiev Remy, Remy com a bola Trocou para o Oscar No jogo Costa Para o Hazard Chega o Costa com a bola Oscar com a bola Meu Deus do céu, Oscar Caramba, o time está com cedo de gol Ah, não chegou lá Deu amarelinho, seu juiz Beleza, de boa Saímos do lucro Expulsou o Matic Olha que legal, velho Estamos sem o Matic Para a próxima fase Da Champions League Vamos lá, Remy Corre, Remy Eu sei que tu corre, velho Eu sei que tu corre Pode correr que eu sei Pode correr que eu sei Ataque pode ser bom Vamos lá Mano, de cabeça não, velho Hazard, tem espaço para atacar Vai perder essa chance Cruza, meu filho Oh, meia lua, Hazard Meu meia lua vai bater Golaço Golaço de Hazard Uma meia lua fantástica de Hazard Para depois dar ele um chutaço lá no ângulo Um trolaço de Hazard Uma pintura Esse merece mais uma vez o lance Hazard com a bola Deu uma meia lua, tocou para um lado Foi em busca do outro O drible da vaca Depois correu Levou a bola Levou para outra de área Chutou colocado lá no ângulo Lá onde a Coruja dorme Chelsea 1 Dinamo Kiev 0 Então voltamos ao jogo 1 A 0 Com a vantagem no placar Jogou a pressão para o outro lado Precisa manter o ritmo até o final Pega a bola Pega a bola Ai, 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 ai Mais uma falta não Não vamos perder nossos homens Que a gente precisa para a próxima fase aí, Cruzada Meu Deus Esse juiz aí está arrebentando Com o meu time para a próxima fase Nossa, velho Sem Valovic também, velho Sem Valovic, sem mágico para a próxima fase Toma um gol, né, velho Abriu a zaga Vou botar o zagueiro aí no negócio Não, ela fez a zagueiro Foi em lateral Tá, estou nem aí, velho Lateral dá para segurar ainda Vamos, Remy Vamos, Remy Diego Costa Diego Costa para o Oscar De escorpião Meu Deus Quase, quase um bolaço de Oscar Ele chutou de escorpião, gurizada Lá em Bremovich Se ele faz esse gol, gurizada Que golace assim Boa Terry, boa Terry Lá embaixo Para o Remy Para o Remy Para o Diego Costa Diego Costa Boa Direitinho Ah, não foi falta isso aí, seu juiz Não quis saber de nada Acabou com o salseiro dele logo ali Ah, velho Não, não, não Pega, seu juiz Pega, seu juiz Ah, desgraça Pega a bola Pega a bola Boa Boa É para o Diego Costa Não deu, cara Não deu, não deu Mas talvez a gente consiga empatar, gurizada Talvez o empate a gente consiga Lá no empate, então Nossa, velho Terry aqui Terry Sobrou logo o Terry Olha porque sobrou As picueta Não, cara Não, agora não era Não, não era não Hazard Não, caramba Acabou o jogo Termina o jogo Mas já estamos Classificados, gurizada Só vamos ver aí Quem a gente vai pegar Na próxima fase Para vocês não ficarem Na curiosidade Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tomara que seja o Paris Saint Germain Cara, eu quero dar o truco E ficamos em primeiro lugar Aí dentro da chave Então tá ótimo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Quero o Paris Saint Germain Velho Eu quero o Paris Saint Germain Real Madrid Lazio Wolfsburg Chelsea Cara Wolfsburg Chelsea Mano Tá bom, cara Tá bom, tá legal Tá tranquilo Tá favorável Então o Paris Saint Germain Não se classificou O que que foi? Paris Saint Germain Não se classificou Gurizada Não acredito nisso Não, não pode ser verdade Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Paris Saint Germain E Manchester City Ah, tá bom, né Beleza Mas vai ser um jogão Manchester City E Paris Saint Germain Mas é isso aí Então, gurizada Obrigado por terem assistido Mais um vídeo Se inscrevam no canal Se não estão inscritos ainda Deixem o like Comentem Que é muito importante Comentem o que vocês estão achando a série Que é muito, 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 muito Importante pra mim Então Um forte abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo Quem sabe aí Seja o Rumo Estrelato Ou mais um Dicas de Dribbles Do PES 2016 Ou alguma outra coisa Então Se inscrevam pra não perder nada Um forte abraço E Falou Tchau 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 Tchau